Quando a gente assiste uma tag diferente, não tem como, a gente tem que gravar, ainda mais quando é uma queridinha aqui da nossa comunidade dos booktubers. Olá pessoal, aqui é a Lica do canal Comparando Livros. O canal Comparando Livros está em obra, mas vai passar, vai passar pra ficar tudo bonitinho. Então vocês vão ficar vendo aqui, de propósito, essa escada pra manifestar que tá tudo uma bagunça aqui. Mas vai organizar. E a Kiara tá aqui. Então hoje eu vim gravar uma tag que é, poxa, eu fiquei muito contente em gravar. Uma tag que eu achei diferente, uma tag que eu assisti no canal da Nath, que é o Redemunhando, e que se chama Quem Sou Eu em 5 Livros. E se você chegou agora no canal Comparando Livros, seja muito bem-vindo. Aqui a gente conversa principalmente de livros, pra quem gosta de ler e também pra quem quer gostar de ler. Você pode aproveitar pra se inscrever aqui embaixo e poder acompanhar outros vídeos do canal. Depois de ter assistido a ouvida da Nath, do canal Redemunhando, vou deixar aqui embaixo o link, e ter conversado com ela de como fofinha é essa tag. Quem Sou Eu em 5 Livros? Eu resolvi gravar, ela ficou bem contente. E eu fiquei pensando, né, como deve ser interessante se definir em 5 livros. E esse processo de escolha dos livros já é uma coisa, assim, bem interessante. Então eu já convido vocês todos que assistirem esse vídeo pra pensarem. Quais são os 5 livros que definem quem vocês são? Bem, ao invés de falar na ordem cronológica que eu li, eu vou falar os livros na ordem, vamos dizer, crescente da definição de quem eu sou. E também dos assuntos que tem muito a ver comigo. E então, o primeiro livro tinha que ser. Acho que foi fácil esse, acho que foi o primeiro que eu coloquei. É o Easy, da Tamara Weber. O Easy, ele... Acho que tem vídeo dele aqui no canal, se eu não me engano. É bem antigo, porque eu li o Easy quando eu comecei a gostar de ler realmente. Quando eu comecei a ler como hábito. O Easy, ele me define muito pela questão de um tipo de romance romântico. Em que a gente tem uma mudança de paradigma. Eu, criança, sempre amei romances, né, romances românticos. Eu fui aquela criancinha criada na base de contos de fadas. E aí, a leitura do Easy, ela combina com uma mudança de paradigma, vamos dizer assim. Que eu já tinha com relação a essa coisa do salvamento, né. Desses romances em que tem o carinha que salva a gente. Então, o Easy, eu acho que ele me define porque ele propõe um tipo de romance. Que eu acho que eu só atingi esse nível, assim, de percepção com a maturidade. Que é aquele salvador, é um romance lindo. Aliás, essa escritora, ela escreve de uma delicadeza, com assuntos bem pesados aqui. E ela propõe um salvador que ele não vai tirar a mocinha do buraco, vamos dizer assim. Ele não vai tirar ela lá do buraco. Ele vai dar instrumentos pra que ela saia desse buraco sozinha. Então, eu acho que isso muda o paradigma de muitos romances que a gente conhece. E que a gente sabe por aí. Próximo livro que me define é o Mundo de Sofia, do Justin Gardner. Olha aqui, esse livro tem um significado muito especial pra mim. Eu li ele antes de gostar de ler. É um livro que eu acho que... O primeiro livro que eu me lembro de ter devorado avidamente. E o que me apaixonou no Mundo de Sofia, além da história, que eu acho muito boa. Tem um plot twist, assim, bem bacana. É a filosofia. Então, eu acho que foi ali que eu... Não foi à toa, mesmo que naquela época eu não percebesse, mas não foi à toa que o Mundo de Sofia me pegou. Eu acho que mais tarde, anos depois, eu fui me interessar por filosofia. Não pra estudar filosofia, do ponto de vista acadêmico, mas ler sobre filosofia. Acho que o ponto inicial foi o Mundo de Sofia. Então, entender e ter essa construção de si mesmo pela filosofia foi algo que me define muito, sabe? É algo que eu, cada vez que eu fui entrando em textos de filosofia e depois eu até aprofundo mais a historinha aí de que, com a internet, o Twitter, e aí eu fui conhecendo algumas colunas de textos filosóficos. E isso começou a transformar o meu método de pensamento. Eu acho que começou lá com o Mundo de Sofia. Eu tenho um carinho muito grande, esse livro me define, porque ele coloca também uma pessoa que tá querendo compreender o mundo. É um pouco como eu me sinto, sabe? E aí vem o livro número 3, que é o Frankenstein, da Mary Shelley. O Frankenstein, da Mary Shelley, me define. Me define pela parte do monstrinho. O monstrinho, ele tem aqui uma... Entra nesse... A gente aprofunda mais do que o Mundo de Sofia, esse aspecto de conhecer o mundo que se vive. E no monstrinho criado pelo Victor Frankenstein, a gente tem assuntos aqui que, na verdade, ele procura uma descoberta do seu papel nesse mundo. É uma descoberta de quem ele é. Aqui ele não tem memória. Ele... Tem um fato importante, assim, no Frankenstein, que quando eu tava escolhendo esse livro, eu percebi que o Frankenstein... Na verdade, o monstrinho do Frankenstein, né? Que eu chamo monstrinho, porque foi quem eu me apeguei na história, ele é feito de partes mortas de seres humanos, né? E eu acho, assim, eu me identifico muito com isso. Eu acho... Eu me sinto... É... Feita de partes mortas. Eu sou o monstrinho do Frankenstein. Não! É uma metáfora, eu acho, sabe? As partes em que a gente carrega dos nossos ancestrais, sabe? A gente carrega um pouco isso. E tem partes que não tem como, ó... Eu acho, a gente tirar. A ideia é perceber que existem essas partes, essas partes genéticas até do nosso corpo, e que... E também modelos mentais, assim, que a gente vai entendendo por quê, de onde isso veio. E essa herança, ela... Quando é percebida, e quando a gente busca também algo nosso, porque a gente não pode ser apenas os pedaços, né? Tem que ter coisa original. Tem que ter peça original na gente. Então, eu acho que o Frankenstein é uma metáfora com essa percepção que eu tenho de mim mesma, nesse ponto de vista de se... Buscar um espaço. Buscar um sentido pra... Sempre tá buscando sentido pra vida, pras coisas que eu estou fazendo. Então, Frankenstein da Mary Shelley me define. Agora todo mundo vai pensar que eu sou o monstrinho. Tá, se vocês se assustaram com o monstrinho do Frankenstein, imagina o número 4. O número 4 é um livro que eu acho que faz totalmente parte do meu ser interior. Eu li também ele quando eu tava... No primeiro ano que eu tava... Comecei o meu hábito de leitura, que é o Extraordinário, da RJ Palácio. Então, o Extraordinário, ele expande essa questão das diferenças, né? De pessoas que tão ali dentro da diversidade. Então, eu acho que... Eu acho que eu sempre meio que tive essa empatia com a diversidade. Às vezes, também me sentia diferente, de certo modo. E o Extraordinário, ele expande isso. Pra uma coisa que eu tenho muita convicção, e que eu fui aprender também com a maturidade, é que o Extraordinário, ele mostra a questão da diversidade, a questão da origem das atitudes humanas. E é algo que eu acho sensacional buscar a origem, tanto do que eu faço, quanto do que as outras pessoas fazem. A ação das pessoas tem uma origem. Extraordinário, ele não é só o AUG. Eu sou do ponto de vista, assim, de como ele vai se desenvolver, como ele vai ser aceito, e como ele vai ter uma vida normal. Sou do ponto de vista afetivo dos colegas. É expandido, né? Então, quando eu li Extraordinário, eu parei de ler duas vezes, de tanto que esse livro me tocava. Mais ainda por conta da situação do AUG, mas por conta das pessoas, principalmente a irmã do AUG, que é alguém que tinha as questões dela também, e que tinha, de certa forma, uma falta de um olhar. Eu acho que todos têm uma falta. Como a gente pode ter um olhar mais profundo nas atitudes humanas? O quinto livro, eu acho que está na minha essência total. A minha essência é que as pessoas percebem mais. Esses outros, talvez um pouco mais... Esses livros anteriores, acho que foram... As convicções e pensamentos e sentimentos menos expostos, e que eu estou expondo publicamente. É muito legal. Nath, obrigada. Mas esse quinto livro, gente, ele é assim... Eu acho que é o que eu mais exponho. Eu acho que é o que eu mais gosto. E pra minha vida, não tem sem o sorriso, né? Se fosse por filme, eu botava o Chaplin aqui. Porque sem o sorriso, sem a alegria... É interessante. O Projeto Rose, ele é um chiquilite narrado por homem, tá? Então, é uma comédia. E pra mim, o humor é necessário. O humor, eu acho que é o que traz vida. Aí, a gente volta, talvez aí... Deixa eu tirar pra ver se eu boto uma fotinha. O Chaplin, e talvez aí... Outras também, mas o Chaplin, eu tenho como referência da pessoa que trouxe a seriedade do humor. E que até hoje, essa seriedade do humor, ela ainda não... Eu acho que ela ainda não é reconhecida, gente. Por exemplo, acho que livros de comédia, filmes de comédia, não ganham prêmios. Porque se coloca como algo... É só entretenimento. Mas eu acho que não. Eu acho que o humor... E por meio do humor, a gente pode atingir mais até do que do drama. Mais pessoas do que o drama. Então, o Projeto Rose, ele define por causa do Don Tillman, que é um geek. A minha cara. É um geek, ele é muito racional. Ele... Na verdade, ele se entra em situações em que... Claro, aqui ele tem a síndrome de Asperger. Então, a síndrome de Asperger dá uma amplitude maior nas reações dele, né? De percepção do que está acontecendo. E do pensamento que ele desenvolve em algumas situações, como sair com a namorada, sair com os amigos. E ele chega a ser racional ao extremo. E ele vai aqui ajudar uma moça. Ele tem um encontro com uma moça que é muito engraçado. E aí, a partir daí, vai se desenrolar algumas coisas. E ele vai ajudar essa moça. Esse é o Don. Não sou eu totalmente. Mas, assim, tem muito de mim. Eu acho que representa a parte de comédia, de humor. Eu acho que talvez aquela pessoa que não consiga mais dar risada de coisas simples. Dar risada de algumas coisas na vida. Claro que sempre sem alienação, né? Mas quem não consegue mais sorrir e perceber as coisas boas da vida, talvez tenha uma vida bastante difícil. Acho que fica como o quinto livro para a definição da Lilica. E acho que é isso. Eu quero agradecer mais uma vez a Nath, do canal Jeremunhando, por essa tag. E se você também fez a tag, ou escreveu em blog, ou gravou, pode me falar aqui nos comentários, que eu vou adorar assistir. Vou colocar aqui no box de descrições. É um ótimo exercício de autoconhecimento. Eu espero que vocês tenham gostado. Me contem, então, os cinco livros que definem você. E a gente vai aqui nos comentários, conversando. Até a gente se ver no próximo vídeo. Eu vou estar lá. Quero ver vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.